Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Manda corno, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus E estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Confio em vós A velha e tua face Para nós Levanta-te E põe o teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda, Senhor Sobre nós Manda, Senhor E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Amor 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 Legenda Adriana Zanotto Estou aqui pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti, pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas, sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Esperar, por quem não me espende Apenas que não crê em eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Deante de ti, pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas, sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Te adorar, por quem não te adora Esperar, esperar, por quem não me espende Pelos que não creem eu Estou aqui 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 Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Bem mais forte é do Pai Bem mais forte é o meu Senhor Que o pecado Que o pecado devastou o meu viver Fui embora Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é do Pai Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Que me cura por amor Bom Senhor Ir ao teu encontro Poder chegar e adentrar a tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Ó meu Senhor Sei que não sou nada Tua morada Sem merecer Fizeste em mim Tua morada Mas ao receber-te Perfeita comunhão Se cria Sou em ti Sou em ti Sou em ti Veste em mim Veste em mim Minha alma Se cria Veste em mim Lá da uva, lá da uva Música Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele está aqui Por que não aceitar se ele quer te dar Por que insistir em resistir Pois ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele quer te ouvir Por que não aceitar se ele quer te dar Por que insistir em resistir Pois ele tem tanto pra te falar Pois ele tem tanto pra te falar Quer se amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dá a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Amém. 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 Pra entender Que aqueles que conheci E tomasse pela mão Geralmente eu não os quero Do meu lado Do meu lado Entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como um lar Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Como sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família Tua família Te ama e te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família 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 Sou reflexo No teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim O Teu olhar em meu olhar Restaura as pinturas que morreri Os erros que cometi O rosto escondido Entre as marcas que deixei O Teu viver em meu olhar O Teu viver em meu viver O Teu amor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor E espelho da Tua beleza, Senhor Se um dia um anjo declarou Que Tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não Te dizer também Oh Mãe, cheia de graça Oh Mãe, cheia de graça Oh Mãe, agraciada Se a palavra ensinou Que todos vão Te concordar E as gerações Te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh Mãe, Tu és bendita Oh Mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem Te criou Se o Criador Te coroou Te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, nossa rainha Te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, nossa rainha Oh Mãe, nossa rainha Oh Mãe, nossa rainha Amém. 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 Te vejo No sacamento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Desfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te noar na dor Alegria e o sofrimento E se em meio a tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas estrelas Conto a luz Senhor, quando te vejo No sacamento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Desfriando minha cabeça Desfriando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento Eu me esquecer de ti Eu me esquecer de ti Jesus Jesus, o Filho da Rainha Jesus Jesus O Filho da Rainha Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Dentro de mim O comunho Porque mereço Isso eu sei É meu Senhor Comunho Pois preciso De ti Quando voltei Quando voltei à missa Eu fugia de mim Entendi Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que joga no templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que joga no templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Rosto humano de Deus Jesus Rosto humano de Deus Rosto humano de Deus Rosto humano de Deus Beijo a tua paixão Que me liberta Das minhas paixões Beijo a tua cruz Que condena Que condena e esmaga O pecado em mim Beijo teus cravos Tuas mãos Que apagam o castigo do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida Que curou a ferida Do meu coração Eu te beijo Eu te beijo E a tua paixão É o meu tudo Jesus Amado de minha alma Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Belíssimo esposo Escondi-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Beijo a lança que abriu A fonte do amor A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Que pagou o que eu não poderia pagar Beijo o teu lado aberto Jorrando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo Um hino esponsar Beijo tuas vestes Que esconderam Minhas misérias Vergonha não há Me adornas com amor Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Beijo os lençóis que envolverão O teu corpo ferido de amor E cobriram meu coração Revestiram-me de realeza Revestiram-me de realeza Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti mergulhar E então renascer Na tua chaga criadora Descansar a minha alma Em teu coração Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor Belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esposo Belíssimo esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor Esconde-me em tua chaga de amor Amado meu Esposo meu Esposo meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amém. Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Vamos aplaudir com toda força esse nome que tem poder Jesus Nosso Senhor Quero ver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mar Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mar Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Cantemos o nome de Jesus Cantemos o nome de Jesus Que tem poder Jesus 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 Ele é o Senhor 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 Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome que é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Mais uma vez vamos aplaudir O nosso Deus Jesus, Senhor das nossas vidas Das nossas famílias Ele é o Senhor Força nessa palma Ele é o Senhor 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 Junto a ti eu sempre he ido Aún a veces te he encargado Eu he sido teu melhor amigo Pois ninguém te ama como eu Pois ninguém te ama como eu Mira a cruz, essa é a minha maior prova Ninguém te ama como eu Pois ninguém te ama como eu Pois ninguém te ama como eu Como eu Mira a cruz, foi por ti, foi porque te amo Nadie te ama Nadie te ama como eu Nadie te ama como eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto